Fala pessoal, tudo bem? Bom, nos vídeos passados que você tem acompanhado, a gente construiu essa visualização vendas por cidade, lucro por estado, porcentagem de lucro, tabela resumo, e a tabela regiões que é uma tabela vertical. Mas vamos supor que você queira visualizar, ter um parâmetro geral de todas essas visualizações em um só lugar, em um painel, por assim dizer. Como é que eu faço isso? Bom, aqui também nessa aba de guias aqui, a gente sempre vem aqui em nova planilha, agora a gente vai vir em novo painel. Então, vamos aqui em novo painel, você vê que aqui, a gente tem as nossas planilhas que a gente pode arrastar aqui para o painel, para soltar planilhas aqui. Então, a gente dá essas visualizações aqui que a gente pode botar aqui. Temos o tamanho, também é o padrão, telefone, o layout dele aqui. Então, a gente vai botar aqui o tamanho, eu sempre gosto de deixar o intervalo aqui como automático. O painel será redimensionado para caber em qualquer tela de exibição. Então, é padrão do tabu, eu deixo sempre no automático aqui para ele deixar essa visualização assim por padrão. Então, primeiramente eu quero arrastar o mapa, acho que se concentre aí na maior visualização que nós temos, o mapa. E aí eu quero que o cabeçalho seja a minha tabela resumo, essa aqui, quero que o meu cabeçalho seja a tabela resumo do meu painel. Então, eu venho aqui em vendas, você pode ver que eu estou segurando aqui a planilha, ele vai me falando aqui as possíveis posições que eu posso soltar a minha planilha. Então, eu vou soltar aqui em cima, você vê que ele faz uma divisão, meio a meio das visualizações, mas essa visualização não necessita desse espaço todo em branco, até também prejudicaria essa visualização aqui, que é a principal. Então, a gente pega e arrasta para cima aqui, acho que já está ótimo aqui, desse jeito. E aí aqui do lado, eu quero as regiões metropolitanas, eu quero as regiões. É uma medida que interage diretamente com o gráfico do mapa. Então, os meus cards, eu mencionei no vídeo que ele funcionaria como um card, claro que é, por exemplo, centro-oeste, se de respeito à região centro-oeste aqui do mapa, entendeu? Então, para estar tudo aqui no mesmo plano, eu quero saber a região tal, a região horizontal. Então, é nesse sentido que funciona. Bom, e é isso, pessoal. Aqui a gente consegue ver nossas visualizações e nossas planilhas tudo em um só painel. E aí a gente vai fazer agora algumas melhorias aqui que ainda dá para fazer no nosso dashboard. Bom, pessoal, aqui, por exemplo, a primeira melhoria que a gente pode fazer é com relação à nossa legenda do mapa. O estado tem essa legenda das cores aqui. Você vê que ele ocupa uma boa parte. Você concorda comigo que a tabela resumo poderia vir até o final, né? Para ficar bem centralizada? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em mais opções e colocar ela como sendo flutuante. No momento que a gente faz isso, quando a visualização se torna flutuante, ela não ocupa nenhum espaço, né? Nenhuma área do dashboard, do painel. Então, a gente pode vir aqui e colocar ele, por exemplo, aqui, dentro do próprio painel aqui do mapa, né? Então, essa primeira melhoria é muito boa. Bom, pessoal, outras melhorias aqui que nós podemos fazer é... Você concorda que está um excesso de títulos, né? A gente não precisa desse tanto de títulos, mas sim apenas de um, né? Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui é ocultar todos os títulos de todas as visualizações que nós temos. Para dar vazão, né? Para dar razão a um só título, né? Todos em mais opções e vim título. Para dar apenas um título, né? Que vai ser o título do nosso painel. A gente vai vir aqui em texto, vai arrastar. Está vendo que ele arrasta aqui só para o mapa, só para essa visualização do vertical. Para tabelas resumos. E aqui, ó... Nessa aqui, acima de todas as visualizações, que é o que a gente quer, né? E aí, o nosso título vai ser vendas e lucro por região e estado. Vamos centralizar isso aqui. Vamos botar em negrito. Vamos definir para o padrão aqui. Calibri. 16, negrito. E ok, né? Então, você percebe que ela está acima de todas as regiões, né? Mas não precisa desse espaço gigante. Vamos botar aqui, ó... Vendas e lucro por região e estado, né? Bom, ficou bem melhor, né? Concorda comigo? Agora, o que mais? O que a gente pode fazer? Você percebe que aqui, ó... Por exemplo... Nessa aqui, a gente colocou a exibição para usar toda a região, né? Mas não nessa aqui. A gente não precisa voltar para cá, né? Para a tabela resumo, para fazer isso, né? A gente pode vir aqui... E na parte de ajustar, a gente pode vir em exibição inteira, né? Percebe que agora ele usa, ó... Os cards aqui, né? Estão sendo pregidos por completo. A gente pode dar até um... Uma... Pronto, ó... Um ajuste melhor, né? Bom, ficou bem melhor agora. Bom, não acha? Bom, a nossa próxima melhoria aqui... É... Mais um case. Por exemplo, eu chego para você e falo... Pô... Eu quero filtrar essas vendas, esses lucros... E essas porcentagens de lucros aqui, né? Por ano. Mas eu não tenho isso aqui, né? Eu não tenho essa opção aqui, ó... Eu posso filtrar por porcentagem de lucro, por estado, por latitude, por longitude, por país, por soma de lucro, né? Mas eu não posso filtrar ela por ano. O que eu faço? Bom, é... Você tem que voltar aqui, né? Vendas por estado. E aplicar um filtro aqui. Qual é esse filtro? Data da compra, né? Que é o que eu tenho aqui. Bom, aí o tablet dá uma opção, né? De filtrar os campos, ó... Data da compra. Eu quero por anos, né? Confirmar. Próximo aqui. E marcar todos. Aplico, né? E eu dou um OK. Tá vendo? Ele... Agora a gente tem um novo filtro aqui. Chamado ano. Ano de data da compra. É... Mas beleza. Aí não aplicou nada aqui, né? Tá normalmente o nosso gráfico. Porém aqui no painel 1 agora. A gente voltando pra cá. A gente tem agora filtros aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente tem agora ano de data da compra. Né, ó. Agora a gente tem aqui uma nova visualizaçãozinha aqui, ó. Opa! Percebe-se que ela não tá como flutuante, né? Ela ocupa um espaço. A gente pode vir aqui e... Aplicar... Ela como... Opa! Aplicar ela aqui como flutuante, né? Tá aqui. Né? Flutuante. Agora... Ela não ocupa nenhuma área. Mas sim o... O ponto específico onde eu vou deixar. Né? Em cima... Acima das outras visualizações. E eu também, ó. Vamos ver aqui como é que... Como ela se comporta, né? Se eu desce... Se eu desceinar nada aqui, ó. O mapa vai sumir, né? Eu não... Eu não coloquei nenhum ano. 2016. Então ele filtra apenas... É... O lucro... A porcentagem de lucro e as cidades, né? Desse... Desse ano. Só que... Repara comigo que só altera... O mapa, né? Não altera... O filtro não vai para as outras visualizações. Né? Não vai para as outras... Para as tabelas aqui que eu... Que eu estipulei. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em mais opções. Aplicar... Aplicar o filtro, né? A planilhas e... Todos que usam esta fonte de dados, né? Aplicando. E agora... Ó... Eu vou descelecionando aqui, ó. Tá vendo que ele vai mudando também, né? Aqui em dois mil... Aqui, ó. Por exemplo, quantos clientes a gente teve em 2015, né? Turum! 117 clientes. 133 compras. Né? O ticket médio total valor. Ahn... 2016, né? 164 clientes. 73 compras, né? Então... É... Agora... O nosso filtro, ele se aplica aí ao restante das... Das visualizações. Bom... Depois disso, né? Restou para a gente aí... É... Salvar o arquivo, né? Control S. É... De trabalho a tornará disponível no site do Tabo Público, certifique-se que não contenha informações privadas e confidenciais, né? Então eu quero... Pô... Pode salvar. É... Livro 1. Pode... Pode salvar aí. Tranquilo. Uma pasta de trabalho com o nome Livro 1 já existe. Se existe, substituí-la assim... Sem nenhum problema, né? Calculando, exibição, tal, tal, tal... Tá publicando aí, eu vou ter os dados do servidor, eu demoro um pouquinho... Enviando os dados ao servidor... E aí... Lá vai estar a nossa visualização, né? Bom... Depois de você ter... É... Carregado, lá... Esperado ele carregar... Ele vai trazer aqui, ó... Ele vai publicar o nosso relatório, o nosso dashboard, né? Livro 1... No Tabo Public, né? Lembrando aí, ó... Que que você pode... É... Interagir, né? Uma caixinha aqui dos anos, ó... 2015... Demora um pouquinho... Um pouquinho pesado, mas... Aqui você consegue interagir... E... Selecionar aqui as visualizações... Do... Relatório. Então... É isso, pessoal, por hoje. Até o próximo vídeo. Até mais.